Se eu ver com o mundo, ali é o que é a casa. Agora, se já... Aquele que é o filho da Alinha, vamos ver como é que fica ali. Aquele é da Alinha? É. Aquele ali é um condomínio do caralho. Vai fazer outro, a Alinha estava andando aí, a gente passou, e eles já estão fazendo a floresta de troninha. Ah, no caminho de... Ah, não. É igual no caminho, é igual esse terreno aqui. Entendeu? Eles estão vendo aqui. Então, o que ele está levando a vida quase todinha para lá? Ele levou a irmã? É, ele não está indo? Ele está levando a família toda, né? Ele disse que o lar do homem está com ele. Ele o que? Ele disse que o lar do homem está com ele. Entendeu? Só porque, olha, está querendo dinheiro. Ele é levando a família toda.